Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como que eu tiro a maquiagem da minha pele e como eu limpo ela Eu começo usando esse sabonete líquido da minha filha e lavo bastante o rosto pra poder retirar toda a maquiagem que tem na pele Eu lavei meu rosto umas três vezes, gente, então eu começo aplicando aí o sabonete líquido Hoje nós temos a participação especial da minha filha nesse vídeo E vou tirando o sabonete e lavando de novo E esse é o truquinho que eu vou ensinar pra vocês, olha, esse aí no potinho é açúcar e isso daí é hidratante de pele mesmo, gente Eu coloquei uma colher de açúcar que deu aquele tantinho e vou colocar um pouquinho também de hidratante, tá vendo? Ficou mais ou menos essa quantidade Eu peguei uma escova velha pra mexer Aí você mexe, mexe, mexe até ficar uma pastinha, gente Vai ficar bem homogêneo e vai ficar com uma textura bem cremosa Porque o açúcar ele meio que dá uma derretida misturando no hidratante e fica assim, olha Fica bem cremosinho, tá vendo? E aí, gente, vocês vão pegar e vão passar no rosto esfoliando Não pode apertar muito porque senão agride muito a pele Então eu vou aplicando e dando voltinhas assim no rosto bem de leve Aplicando e aplica em todo o rosto, gente Esfolia bastante sem ser muito forte E essa receita vocês podem fazer uma vez na semana, gente Porque também se fizer demais agride muito a pele Não pode esfoliar a pele todo dia Então essa é a dica de esfoliação pra fazer uma vez por semana Aí eu retiro o esfoliante do rosto Lavo só com água E depois eu seco o rosto, gente Apenas não pode esfregar a toalha no rosto Só dando umas batidinhas também bem de leve Pra poder secar o rosto E não machucar a pele, gente E esse foi o resultado Espero muito que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau